No município de Rolante, na localidade de Rolantinho, a família Marins comemorou uma grande conquista, a inauguração da agroindústria familiar Pomar Marins. A família Marins começou com a produção de laranjas na década de 90. Eu nasci nesse chão. Eu digo que hoje é um dia histórico por estar aqui inaugurando uma agroindústria familiar Pomar Marins. Eu saí em 1968, fui para a cidade, trabalhei no laboratório, voltei em 1990 com o projeto Pomar Marins. Iniciamos aqui, eu e a minha esposa e a família, com 300 pés de laranja. Fomos crescendo e atingimos 10 mil pés. Em 1998, como mostram os registros guardados pelo seu Mauro, eles já vendiam as laranjas in natura para alimentação escolar do município. Naquela época, o Rio Grande Rural contou a história da família. O agricultor Mauro Marins tem 22 hectares e produz citros em 13 hectares. Ele participa das licitações. Sua principal preocupação é a qualidade do produto a ofertar. Normalmente, se eu ganhar concorrência, é só eu que forneço. Então, toda laranja que é consumida pelas creches, eu que vendo. Às vezes, acontece até eu não ganhar também, porque é livre concorrência. E chega um ponto que, de repente, não compensa, porque o meu produto é de qualidade. Não adianta eu querer vender por um preço, baixar muito o preço e baixar a qualidade. Então, eu prefiro ter um padrão e um bom preço. Depois de anos de muito trabalho, Mauro Marins celebrou a evolução e a permanência da família no campo. A água indústria familiar, a agricultura familiar, é a família. Tem colaboradores, nós precisamos de pessoas de apoio. Tem os órgãos do governo, tem a EMATER, que nos auxilia muito em projetos e orientação. Tem a prefeitura, que nos ajudou muito em tudo que fizemos aí. Nós dependemos de ajuda da prefeitura, da EMATER e do nosso esforço. E eu estou muito contente hoje de estar com a minha família aqui nessa água indústria familiar que está sendo inaugurada hoje. Eu, dentro da porteira, a gente faz o que pode. Fora da porteira também, agora através do Mauro e da Juliana, que se encarregam da venda. Eu fico mais dentro da porteira. Eles também fazem isso, isso é uma família. Todos fazem um trabalho conjunto. Eu estou muito feliz de ver que o que a gente plantou, porque a gente começou uma coisa pequena, uma estrutura pequena. E hoje o Marne e a Juliana, já dá para se dizer, que não é tão pequena. E uma água indústria desse porte, assim, no jeito que foi construído, é muito difícil. E eles fizeram e apostaram e sempre tiveram o nosso apoio. E espero que eles vá muito bem, né? Porque sempre uma mãe, eu sempre digo, mãe é mãe e sempre quer que seus filhos vá bem. Eu acho, assim, que eles vão ter muito sucesso. É uma coisa muito boa para a nossa família e orgulho para a nossa família, né? Ter uma água indústria nesse porte. A legalização da agroindústria ocorreu com o apoio da Emater Ascar e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural para que fosse possível a comercialização do suco da fruta 100% natural sem a necessidade de realizá-lo por meio da metodologia de pasteurização. É um sonho que a gente vinha há muito tempo e todo mundo dizia que o suco tinha que ser pasteurizado, tinha que ser pasteurizado e então a gente não vai fazer porque o suco pasteurizado fica com um gostinho de fervido, né? E a gente não queria fazer, então a gente foi atrás até que descobriu o que dava para fazer. Fomos atrás do incentivo também, através da Emater, através do banco que nos deu o crédito, né? Para a gente começar, o pontapé inicial. A família Marins é assistida da Emater desde 1995. Eu conheci a dona Sônia num trabalho de clube de mães e a partir daquele momento eles nos procuraram para desenvolver um projeto que o seu Mauro tinha de implantação de um pomar de laranjas. Em 1998 nós tivemos um projeto bem inovador aqui, que era a comercialização da laranja para a merenda escolar, que é a primeira vez que as prefeituras começaram a comprar produtos para a alimentação escolar e eles aceitaram o desafio e começaram a produzir laranjas para entregar na merenda escolar. E a partir daquele momento eles começaram a implantar maiores pomares, né? Eles sempre foram muito audaciosos, inovadores, aceitando as tecnologias. Eles começaram lavando a laranja dentro de uma máquina de lavar roupas adaptada com escovas para poder entregar um produto de qualidade, né? E em um certo momento eles conseguiram adquirir uma máquina lavadora de laranjas, mas até então sempre a produção primária sendo entregue direto para o consumo à fruta in natura. E o Marlon começou a se agregar, o que nos orgulha muito, que tem sucessão rural nessa família, né? Os jovens ficaram na propriedade e eles começaram a ajudar o pai. E o Marlon sempre teve esse sonho de fazer o suco e legalizar. Então hoje para nós, como Ematera, sim, é gratificante junto com eles ver toda a emoção que eles têm de poder concretizar um sonho, né? A agroindústria para nós é um orgulho porque ela é top, né? Está bem estruturada e eles não mediram esforços para botar dela dentro dos padrões exigidos. Então a Ematera, sim, o nosso trabalho, além desse técnico, né? Também tem a questão do assessoramento da família com extensão rural, de fazer com que eles tenham uma vida melhor. Não sei se vocês chegaram já a conversar com eles a respeito da questão de como eles melhoraram de vida desde que eles vieram, porque eles são oriundos da cidade. Na verdade, o seu Mauro era natural daqui, mas trabalhou fora em empresa química e por um motivo de saúde ele teve que se afastar. E eles acabaram construindo toda essa propriedade e a gente acompanhou desde o início. Então para nós é muito gratificante acompanhar o sucesso das famílias, né? E ver que eles têm uma vida digna, uma morada digna e eles podem usufruir também e curtir um pouco a vida, né? Com o que eles trabalharam e conquistaram pelo esforço deles. E a Juliana, ela veio para agregar, né? Ela também é oriunda de uma família rural. A mãe dela sempre trabalhou com a questão da agroindustrialização de produtos, então ela já tinha isso na veia dela, né? E veio agregar e eles continuam aqui batalhando. Tem mais uma filha do seu Mauro e da dona Sônia que trabalha com morangos, né? Então ela tem estufas de morango e a outra filha trabalha então no outro setor fora da propriedade. Mais dois acompanharam os pais, né? E estão aqui na propriedade e isso é muito gratificante. A Emater prestou auxílio à família em diversas etapas. Esse era um sonho já do Marlo e da família que eles tinham há vários anos, né? E a Emater sempre incentivando e comentando que quanto mais próximo do consumidor final ele conseguisse chegar com o produto dele, melhor, porque a receita dele ia aumentar mais. E daí a gente então sugeriu que eles montassem a agroindústria, né? Já era um sonho deles, mas aí a gente sempre apoiou. E eles sempre foram uma família que nunca tiveram medo de investir, sempre tiveram coragem, sempre procuraram agregar valor ao produto. E daí a gente, na primeira parte, encaminhou um projeto de crédito para construção, melhoria da agroindústria aqui, né? Eles já tinham o prédio, eles só fizeram as adequações conforme o Ministério pediu e fizeram todas as instalações e investimentos nas instalações e nos equipamentos. Eles já são uma família que já vem acessando o crédito e as políticas públicas desde o crédito fundiário, eles já são beneficiários do crédito fundiário. E desde lá então, das épocas passadas, eles vêm investindo, fazem o Pronaf, fizeram o Pronaf para aquisição das caminhonetes, para transporte dos produtos e melhoria da infraestrutura da propriedade, tanto que o outro galpão deles que eles têm lá, eles sempre acessam, sempre acessaram o crédito, né? E daí desde a partir de onde eles correm a laranja, eles já deixam no galpão estocado ali, junto com o caminhão que eles também compraram pelo crédito, para fazer o transporte das laranjas. A inauguração da agroindústria contou com a presença de autoridades locais, extensionistas rurais da Emater Ascar e parceiros. Na oportunidade, a família também recebeu o selo Sabor Gaúcho. No dia da inauguração, Marlon nos mostrou como vai ser o funcionamento da agroindústria. Aqui estaciona o caminhão com as laranjas, aqui na doca, né? A gente pega a laranja daqui, elas vêm nas caixas. As caixas que vêm no caminhão não podem entrar para dentro. As caixas que são usadas dentro da agroindústria, elas não saem da agroindústria, elas ficam ali dentro. Então nós viramos aqui, aqui tem um tanque, do lado de lá um tanque sanitizador para higienizar as laranjas. Então a gente vai virar, a gente vai virar as laranjas dentro da caixa que está ali dentro. E essa caixa fica para o lado de fora. Aí nós entramos. Aqui é o vestiário, onde a gente vai trocar as roupas, botar o fardamento, né? Nós passamos para cá. Aqui tem o lava-pé e lava-mão. Aqui para tu lavar a tua bota, né? Tu chega aqui e lava a bota. E o pé e lava a mão aqui, antes de entrar. Depois que tu botou o vestimento, né? Daí tu entra. Aqui tem uma cortina térmica, né? Aí tu entra para a cidade de posição. Aí nós viemos aqui, ó. Aqui foi colocado a laranja. Veio da rua. Ela cai dentro das outras caixas aqui com água. E o produto sanitizador. Para eliminar alguma bactéria que tem. Aí a partir do momento que ela fica um determinado tempo aqui, tu empurra elas, ela vai te dar o tempo certo. Vai preenchendo elas. Elas vão indo e tu vai tirando a ponta. Vai dar o tempo exatamente que tem que ficar de molho. Aí tu pega elas. Só a água e o sanitizador. Aí tu pega elas e bota no carrinho. E coloca, empurra com os carrinhos. E deixa aqui para escorrer. Ela vai ficar aqui escorrendo, né? Ela está pronta para ser processada. Aí daqui tu leva para a máquina. Traz para a máquina. A máquina tu abastece ela, né? A máquina tu abastece ela. Ela é ligada. Nós não vamos ligar ela porque nós não estamos processando hoje, né? Ela é ligada. O suco sai aqui, né? Tem o reservatório. Ele já sai... Ele sai coado, tá? Aí a gente vai vazando os litros. Aqui cai a casca. O bagaço, né? A laranja. A gente tira daqui e bota aqui nesses recipientes. Aí depois daqui vai para um reboque. E depois vai para o gado. Daí essa pia aqui a gente lava a máquina, né? Desmonta ela toda. Depois do processo é desmontado ali, lavado ali, né? Toda a nossa embalagem de 1, 500 gramas, 2 litros. Entra tudo por ali. E a gente dá um jato. Mesmo sendo embalagens novas, é dado um jato dentro. Pode ter um resíduo de plástico, assim, da injeção, né? E a gente bota aqui para... Nesse recipiente emborcado. Aqui, ó. E depois de todo o processo, o resultado é esse. Um suco que não tem adição de água, não tem adição de açúcar, sem conservantes e sem pasteurização. 100% fruta, 100% suco. Nosso produto é muito diferenciado, né? De qualidade. Ele é exatamente o caldo da fruta. Porque hoje tu fala um suco, um suco pode ser... Mesmo dizer que o suco é natural, ele pode ter várias impurezas nele. Qualquer um do mercado ali que tu vê na partilheira, eu não conheço nenhum ainda que seja realmente natural, que nem o meu. Eu queria um suco realmente natural. E sempre visando a qualidade do nosso suco. Esse é o nosso grande diferencial.